Fala galera do canal! Pronto, já instalei os VSTs do início dos anos 2000 aí no Neko, parece até uns Genos né? E aí vai ter a live, olha aí ó, B4, quem lembra? Da Native, Bateria 3, FM8, Ivory, que era o piano, Contact 4 Tem uns aqui que eu não conheço, Autosax, deixa eu ver aqui, se a tela pega esse toque aqui, acho que pega hein, deixa eu ver Ih, pegou hein? Vamos ver aqui É, olha lá, Super Quartet, Superior Drummer, True Pianos, Wave Station da Korg, Soprano Sax, Polisix, M1, JX10, Legacy Cell Lembrando que isso tá rodando galera, olha aqui ó, no Windows, XP Windows XP, tem que instalar a placa ainda que eu não instalei, mas a tela é de toque Irei iluminar agora o quarto pra vocês verem Vamos lá, olha aí ó, uuuh E aí, pode ser pelo mouse Isso aqui é um Neko, da Open Labs É um teclado bem interessante Ó, Neko, Open Labs Vai ter uma live aí com A demonstração desses antigos VSTs, rapaz Que fez muito sucesso aí no passado O que eu quero mesmo testar, que é um que eu curto muito, é esse aqui ó Deixa eu ver aqui onde ele tá Ó, esse carinha aqui, rapaz, é fantástico Vamos ver se vai abrir Ixi, rapidinho, olha aí ó É o B4 Tem um outro aqui também Quer ver ó Vou mostrar pra vocês aqui Tá desfocando pra caçamba Deixa eu ver aqui onde ele tá Achei, rapaz Olha esse carinha aqui, é bom pra caramba também Isso aí é muito brabo Vários loops maneiros Esse bichinho aqui fala muito Vamos pegar mais um aqui Quer ver um Um antigas aqui que a galera curtia muito Quem lembra desse E aí Esse também ó Fez sucesso Timbre de dar Roland, né Vamos pegar mais um aqui Lá do início de tudo Deixa eu ver aqui Não tô achando ele aqui no Reaper Mas não tem problema não Vou pegar ele aqui no Desktop Deixa eu ver se vai aparecer aqui Achei Esse é outro também, rapaz Que é fantástico Tem que configurar a placa de áudio Depois eu configuro Então aguarda aí Que vai ter uns Negócios bem legais Aí no canal Com o Neko Da Open Labs Beleza? Olha aí ó M1 VSTs lá Do início dos anos 2000 Vai ser top, hein Pode ser na mão também Tela de toque, hein Windows XP Tu vê a velocidade da criança Abrindo o troço, rapaz Tá mais rápido do que o meu Do que o meu i5 aqui Olha aí ó Que que é isso, mano Se pra abrir tá rápido assim Imagina pra tocar E aí eu instalei o Reaper É... 32 bits, né Pra rodar E aqui no menu iniciar Pode ver que ele tá configurado Naquela configuração Que não tem muitos gráficos Mais simples Pra poder rodar tudo, né Pra rodar tudo tranquilamente Aqui nos programas Você tem aqui ó Todos os VSTs instalados Muita coisa legal Então Aguarde aí pra live